Olá, telespectadoras, bem-vindos novamente ao programa CPLP na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países da língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Em Timor-Leste, as celebrações do Dia Mundial da Língua Portuguesa não acontecem através de eventos. Tanto as universidades como o governo optaram por assinalar pela primeira vez a data, recorrendo aos meios de comunicação e redes sociais. Apesar de existirem ainda falhas no desenvolvimento da língua, é visível o sentimento de orgulho expressa no rosto dos timorenses. As escolas e as universidades estão fechadas devido à pandemia da Covid-19. O vírus não impede suas atividades seletivas, impediu também a primeira celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, às 5 de maio. No ano passado, a Universidade Nacional Timor-Loroçai foi um dos locais onde teve lugar uma série de atividades alusivas ao dia 5 de maio, como o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura Lusófona. Este ano não foi, contudo, possível. Hoje estamos numa situação de estado de emergência, por causa da Covid-19. Então, ao entanto, não se pode realizar as atividades como nós realizamos no ano passado. Várias atividades nós realizamos presenciais e à distância. Hoje em dia, este ano, não podemos realizar como de costume, as presenciais, seminários e as várias atividades comemorativas que nós realizamos no ano passado com a participação ativa, dinâmica, presenciais no local, no evento onde nós realizamos a comemoração. Este ano não podemos. Este ano não podemos porque a distância social que, por exemplo, o nosso governo definiu e a Organização de Saúde Mundial definiu a distância social, que é no mínimo um metro, e nós não podemos convidar muitos alunos, muitos professores, muitas entidades para participarem na comemoração do evento da língua portuguesa que sempre nos realizamos aqui neste espaço da Universidade. Então, realizamos com o sistema online. Ontem, nós realizamos, por exemplo, a teleconferência, seminários, palestras, por meio de via online, que nós participamos aqui, e a professora, por exemplo, que apresentou no outro lugar, ficava em casa, mas podemos acompanhar em qualquer lugar, em qualquer tempo. Então, nós não podemos comemorar a língua portuguesa, o dia da língua portuguesa, 5 de maio, o dia da língua portuguesa e o dia mundial da língua portuguesa, como no ano passado, mas realizamos sempre sem presencial, realizamos em distância, sem presencial, como de costume no ano passado. Tendo em conta o cumprimento das regras do Estado de emergência, o Ministério da Educação, Juventude e Desporto decidiu enviar apenas mensagens comemorativas do Dia Mundial da Língua Portuguesa, através dos órgãos de comunicação social. Estivemos a ultimar os preparativos para poder informar o público sobre a comemoração do Dia Mundial da Língua Portuguesa. O português é a língua que nos une como membro da comunidade dos países da língua portuguesa. Devido à situação que o país vive, provocada pela pandemia da Covid-19, este ano não nos é possível celebrar a data através de eventos culturais. Por isso, decidimos lançar mensagens alusivas à sua comemoração através do programa Escola Bauma. Na edição do 5 de maio, toda a programação incidiu sobre a língua portuguesa. Publicamos igualmente vídeos curtos com mensagens para as instituições públicas. O objetivo é pôr todas as pessoas a falarem o português durante o dia todo. Recorde-se que, a 25 de novembro de 2019, a Unesco oficializou o 5 de maio como o Dia Mundial da Língua Portuguesa. 3,7% da população mundial fala português, segundo estimativas das Nações Unidas. Já o Observatório da Língua Portuguesa refere que o português é a quarta língua mais falada no mundo, como língua materna, a seguir ao mandarim, espanhol e inglês. A celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa acontece sem aglomeração de pessoas e sem atividades em todos os países da Cplp, devido à crise provocada pela Covid-19. Feliz Dia Mundial da Língua Portuguesa a todos os falantes de português, não apenas à comunidade dos países da língua portuguesa, mas a todo o resto do mundo. Para Timor-Leste, esta celebração constitui um orgulho, dado que o português é a nossa língua oficial. Nós ficamos muito orgulho, orgulho com o dia 5 de maio, foi determinado como língua, foi o dia mundial da língua portuguesa. Foi um orgulho para todos nós como comunidade da língua portuguesa, que é uma língua considerada como língua mundial, não só da comunidade lusófona, mas comunidade é uma língua mundial. Eu fico muito orgulho deste nível de reconhecimento ao mundo sobre a língua portuguesa. Ficava muito orgulhoso, ficava muito orgulhoso como timorense e como faz parte também da comunidade da língua portuguesa. Eu acho que todas as comunidades da língua portuguesa ficavam muito orgulhosos, satisfeitos, porque o reconhecimento da língua portuguesa não é só dentro, estritamente dentro da comunidade dos países da língua portuguesa, dos países de cultura da língua portuguesa, mas também ultrapassou com o reconhecimento mundial da língua portuguesa aqui no mundo, aqui nesta planeta. O português é a língua oficial dos nove países membros da Cplp. É ainda a língua mais falada no hemisfério sol. Segundo o censo de 2015, cerca de 30,8% da população timorense fala e compreende português. A decisão política histórica da resistência timorense, em 2000, no Congresso do CNRT, e depois consagrar na Constituição de 2002, de reintroduzir portugueses em Timor-Leste, como língua oficial, foi uma decisão certa para assegurar a identidade específica de Timor-Leste. O que é a identidade de Timor? Tem alguns pilares. Um, a língua teto. Hoje falada por mais de 80% da nossa população. Uma língua teto enriquecida com o português. Outra é a religião católica. 97, 98% timorens são católicos. Portanto, é uma identidade muito forte. Portanto, temos o teto, que é um pilar forte. Temos a religião católica, outro pilar muito forte da identidade timorense. E temos a língua portuguesa, que é muito importante para identificar Timor-Leste no mundo, na região. E fazemos parte de uma comunidade grande. Brasil, mais de 200 milhões na América Latina. Uma grande economia mundial. Grande potência, influência dentro das Nações Unidas. Temos Portugal, que vai começar a presidir a União Europeia. E na África, temos cinco países, que é também, agora seis países, que estão a usar o português. Portanto, nesse aspecto é importante a manutenção, preservação e expansão da língua portuguesa. Então, esta universidade, a Universidade do Estado, traçou a nossa política institucional, que é como língua de instituição na nossa universidade, em todas as áreas. Com a exceção, no Departamento de Língua Inglesa e no Departamento ou na Escola de Medicina Geral. A Escola de Medicina Geral utiliza-se a língua espanhola, os médicos, e o Departamento da Língua Inglesa utiliza-se a língua inglesa, mas das matérias específicas, específicas. Não das matérias especializadas e não das matérias transversais. As matérias transversais e as especialidades de cada faculdade, isto sempre utiliza-se a língua portuguesa como língua de instituição. E, principalmente, nós estabelecemos também, nós temos também o Centro da Língua Portuguesa. Nós temos Centro da Língua Portuguesa e Centro da Língua Teto. Centro da Língua Portuguesa, nós colaboramos com o IPE Camões, e o IPE Camões enviou-nos os professores da língua portuguesa de Portugal para cá, e eles estão a trabalhar aqui, no nosso Centro da Língua Portuguesa, para desenvolver a língua portuguesa, para ensinar, para disseminar, e começar a desenvolver a língua portuguesa como língua científica, como língua de comunicação, como língua de cultura, e isto tudo na nossa universidade, no nosso Centro da Língua Portuguesa. O Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, é responsável pela coordenação da política externa do governo português nas áreas de cooperação internacional. Diz-o, é responsável pela promoção da língua e cultura portuguesa em todos os países lusófonos. A nossa Lei de Bases da Educação prevê como língua de instrução no processo de aprendizagem o português. O próprio currículo integra as duas línguas. Porém, no ensino pré-escolar até o sexto ano, é dada preferência às línguas maternas, enquanto o português é introduzido de forma progressiva e gradual. Segundo o teste diagnóstico aplicado em 2015, cerca de 78% dos nossos professores timorenses possuem apenas o nível básico. Em face destes resultados, o Ministério da Educação celebrou um acordo com o Instituto Camões para disponibilizar cursos de diferentes níveis de proficiência, do A1 até B2, através do Projeto Pro Português. O objetivo final é que os professores adquiram competências linguísticas em português e sejam utilizadores da língua no processo de aprendizagem. Além do Pro Português, estão no terreno mais quatro projetos de cooperação portuguesa em Timor-Leste. A Escola Portuguesa de Dili, que teve o seu arranque no ano letivo de 2002-2003, possui atualmente cerca de 1.100 alunos, na sua maioria timorense. O Projeto de Centros de Aprendizagem e Informação Escolar CAF é reconhecido como um modelo a seguir por todas as escolas de Timor-Leste. O projeto integra atualmente 138 professores portugueses e 152 professores timorenses. O projeto integra atualmente 138 professores portugueses e 152 professores timorenses. Existem atualmente 13 escolas CAF em cada capital do município. O projeto FOCO UNTEL, Formar, Orientar, Certificar e Optimizar, pretende contribuir para o reforço das competências do Centro de Língua Portuguesa da UNTEL. Quer também contribuir para a melhoria da qualidade do ensino em Timor-Leste. Por último, o Consultório da Língua para os Jornalistas visa capacitar os profissionais de comunicação social timorenses em língua portuguesa para a transmissão de informação fidedigna ao público. Apesar de todo o contributo por parte da Cooperação Portuguesa, o ex-presidente Ramos Horta defende que se deve investir mais no reforço da promoção e desenvolvimento da língua portuguesa em Timor-Leste. A situação está muito melhor, mas é preciso melhorar mais. Tem havido falhas graves. Por um lado, em Portugal mesmo, falhas graves. Não pode ser que os professores cheguem aqui em março, em fevereiro, quando as aulas começam, em janeiro. Em Portugal devem fazer o recrutamento dos professores muito mais cedo. Em janeiro, primeira semana de janeiro, tem que estar aqui para começar as aulas. Porque tem acontecido. Só chega em fevereiro, chega em março. Isto é um segundo. Os professores portugueses têm que também fazer algo como o Peace Corps americano. O que é que o Peace Corps americano faz? Antes de começarem a ir para cada lugar, nas aldeias, eles passam quase um mês lá em cima, em Dari, a estudar Tétum, a estudar cultura timorense. Aí permitiria ao professor português compreender a cultura timorense, a maneira de ser, e entenderia um bocado de teto para ajudar no ensino da língua. Portanto, isso exige. Maior planeamento, preparação. E devo dizer, o Estado timorense e Portugal juntos têm que dar mais dinheiro. Eu sei que os professores portugueses não reclamam, mas um professor português, uma professora portuguesa, que vem de tão longe, deixa lá a família, a sua casa, alguns, como qualquer um de nós, têm dívidas, pedem o empréstimo ao banco para pagar a casa, têm que vir. E depois recebe tão pouco. Um professor português recebe três vezes menos, cinco vezes menos do que um assessor timorense que trabalha no Ministério. Temos mais, parece mil assessores. Recebe muito menos que um ministro timorense, recebe muito menos que um deputado timorense. Não, é preciso rever e dar maior incentivo. E alguns professores portugueses ficam tão longe, em Viqueque, em Suai, não têm transporte para vir a Dili, se pode vir uma vez por mês. Não, têm que encontrar incentivo para estarem mais tempo livre. Em vez de trabalhar em segunda a sexta, talvez trabalhe em segunda a quinta, para sexta, sábado e meio poder vir a Dili. E outros incentivos, a saúde deles, tem que haver um programa especial de apoio à parte de saúde dos professores portugueses. Isto, Portugal e Timor-Leste, têm que pensar conjuntamente. Portugal deve pôr mais dinheiro, Timor-Leste deve pôr mais dinheiro. Apesar de este ano não se realizarem quaisquer cerimônias alusivas ao Dia Mundial da Língua Portuguesa, em virtude da Covid-19, tiveram lugar eventos virtuais para assinalar a data. O português é uma língua global com índices de crescimento que posicionam como uma das línguas globais do mundo. Hoje já se fala mais português do que 20 anos atrás, em 2002. E creio que o português vai continuar a expandir em Timor-Leste. E daqui a 10, 20 anos, talvez 50% da nossa população fala português. E o teto que nós falamos, cada vez mais parecido com o português. Portanto, o português está para ficar, para expandir, para fazer parte do dia a dia da vida dos timorenses. A evolução da língua portuguesa, cada vez mais, cada vez mais, porque no ano passado, no tempo colonial, ouvi falar que alguns estudos mostrou 10 a 20% da população que falava a língua portuguesa. Mas agora já é mais, já era mais, porque a língua portuguesa cada vez mais instruiu nas escolas, em todas as escolas, de pré-primária, de pré-escolar até a universidade. A universidade, a UENTEL, utiliza-se a língua portuguesa como língua de instrução em todas as áreas nesta universidade para, como se chama, no processo de implementação e desenvolvimento da língua portuguesa neste país, nesta universidade. A língua principal, cada um de nós, na família timorensa, é o teto. Ou às vezes nem o teto. É o tocodete, é o fataluco. Em casa, nem o teto fala. Portanto, não vão falar português. Mas isso aconteceu no nosso tempo, nas crianças, era assim. A escola fala português, em casa, teto. Também na altura dizem, como é que podem aprender português se em casa falam teto. Mas isso é natural, é normal. Mas há pouco e pouco vai mudando. Portanto, eu não digo se preocupemos com isso. Preocupemos em ensinar o português, educação de qualidade. Não é só da língua portuguesa. Tudo que é educação tem que ser qualidade. Ensinar o inglês com qualidade. Não é o inglês sabral. E temos que continuar a valorizar a barraça indonésia. 40% ou 30 e tal por cento timonenses falam indonésia. Timor pode vir a ser, é, e pode vir a ser um país riquíssimo culturalmente em línguas. Aqui, em timorrasse, toda a gente fala todas as línguas. Mais que a Indonésia, mais que a Singapura, mais que a Austrália, mais que a Malásia. estrangeiros, quando cá chegam, ficam surpreendidos. Em timor falam barraça indonésia, falam português, falam inglês, falam coreano, falam chinês. Isto é que deve ser a beleza cultural de Timor-Leste. Mas, há duas línguas oficiais, o tétum e o português. E essas duas línguas oficiais temos que valorizar, melhorar a sua aprendizagem. Porque o próprio tétum, muito sabrauto. Cada um escreve o tétum como entender, eu próprio escrevo o tétum conforme eu ouço as pessoas entenderem. para alguém entender o meu tétum, tenho que imitar ele de Malvice ou de Dilley. Portanto, mas isso é natural. O tétum está a evoluir. Não podemos impor regras rígidas hoje. O povo é que faz a língua. O governo pode ter todo tipo de instituições dizer disciplina na língua. Tem que ser assim, escrito, mas é o povo no mercado. A crescente procura de cursos para adultos e candidaturas à Escola Portuguesa de Dilley e o maior número de timorenses que falam português são exemplos da força da língua em Timor-Leste. A afirmação é do diretor da instituição. Nós temos esses cursos de adultos em que estabelecemos protocolos, um que tínhamos estabelecido com o Ministério da Educação e também temos um protocolo com o BNU em que damos formação a todos os funcionários do BNU de Timor-Leste e também temos com o BNCTL e com outras instituições que naturalmente vão recorrendo aos nossos serviços. Esses cursos de português são de facto um sucesso. Direi mesmo que permitem de alguma forma aferir da importância que Timor também atribui a uma das línguas oficiais que é o português porque nós temos tido um nível de procura e neste momento não podemos ter como compreenderão estes cursos portugueses não podem ser não presenciais estes cursos portugueses têm que ser efetivamente presenciais e por exemplo o caso do BNU em que já vamos para o B1 isto é o A1A2 o que é básico está ultrapassado mas permite-me numa análise do TETUM verificar que muito daquilo que é o desenvolvimento do TETUM vai também ele próprio buscar a língua portuguesa nós devemos aumentar a nossa capacitação ao nível da educação pré-escolar mas não a capacitação na lutação mas a capacitação em termos de horas aqui na escola fundada em 2002 a escola portuguesa de Dili recebe anualmente centenas de candidaturas são muito mais do que as que têm capacidade para acolher centenas de alunos são oriundos de famílias mais vulneráveis e sem posses paralelamente ao ensino do pré-escolar até ao 12º ano a escola tem vários protocolos com instituições no país para cursos para adultos nos últimos tempos têm tido cada vez maior procura a qualidade dos alunos é de facto é de facto possível de comparar com qualquer aluno de Maputo de Lisboa de Rio de Janeiro da Guiné-Bissau isto é falam bem português e para lá de falarem bem português uma das alunas que eu escolhi e convidei para falar é a Presidente da Associação dos Estudantes isto é o exercício da cidadania e é uma aluna que ganhou duas vezes o prémio do Parlamento de Jovens em Portugal no oitavo e no nono ano isto é é uma aluna desde o pré-escolar aqui o outro é filho de um casal de médicos em que a irmã foi nossa aluna também da educação pré-escolar e neste momento frequenta a irmã a Faculdade de Medicina do Porto e foi nossa aluna neste momento aquilo que eu vejo aquilo que eu encontro é que primeiro ao nível oficial há uma preocupação de facto na comunicação em português aquilo que eu vejo uma procura imensa aliás quando abrirmos as candidaturas para as matrículas do próximo ano é sempre terrível não é? porque as pessoas querem vir para a escola portuguesa pela qualidade do ensino seguramente mas também muitas delas querem para aperfeiçoarem e desenvolverem naturalmente a língua portuguesa eu chamo a atenção do depoimento dos dois alunos que eles próprios percebem da importância no mundo cada vez mais global da necessidade que há de perceber que a língua portuguesa não nos separa mas a língua portuguesa une-nos ao mundo isto é permite que utilizando uma imagem da aluna permite que Timor se liga ao mundo e o mundo se liga a Timor nota essa conclusão aliás eu penso aliás os dados estatísticos demonstram isso havia aquela ideia errada que antigamente é que se falava muito português não é verdade acho que antigamente não se falava falavam em sítios muito reduzidos e hoje os próprios dados estatísticos de Timor dizem que há um aumento significativo se quisermos em termos não muito rigorosos mas de uns 5% abaixo seguramente há quando da independência hoje nós estamos a falar em termos de 40% da população que não dominando português mas naturalmente consegue interpelar e conversar escrever e estar em português este é o primeiro ano em que se comemora oficialmente o dia da língua portuguesa e da cultura da CPLP A Unesco escolheu para a efeméride a data em que há uma década se celebrava o dia da língua portuguesa e da cultura lusófona O português é falado por mais de 260 milhões de pessoas nos 5 continentes ou seja 3,7% da população mundial É ainda língua oficial dos 9 países membros da CPLP Em Lisboa as ruas do Chiado permanecem quase vazias no primeiro dia de desconfinamento mas aqueles que saíram e reabriram portas manifestam esperança no futuro A CP Comboios de Portugal já realizou cerca de 20 mil ações de desinfecção para mitigação da Covid-19 nos seus veículos A operação de desinfecção foi montada em 23 estações Entre o risco e a segurança no desconfinamento devido a Covid-19 os utentes dos transportes públicos viajam com algum receio O uso das máscaras não esconde o medo de alguns enquanto outros manifestam confiança Em Lisboa as ruas do Chiado permanecem quase vazias no primeiro dia de desconfinamento mas aqueles que saíram e reabriram portas manifestam esperança no futuro A pouco e pouco Portugal tenta voltar à normalidade Por causa da pandemia da Covid-19 o ritmo mudou no último mês e meio com o confinamento na ordem do dia Esta segunda-feira o país iniciou o primeiro dia útil da situação de calamidade com a reabertura condicionada de lojas escabeleireiros livrarias e comércio automóvel Em Lisboa e no Porto há mais trânsito do que nas últimas semanas mas longe muito longe da asafama normal das duas cidades As ruas mais movimentadas permanecem quase vazias no primeiro dia de desconfinamento mas aqueles que saíram e reabriram portas manifestam esperança no futuro É um sentimento bom por um lado por estarmos abertos é a esperança de podermos voltar a faturar e manter a empresa e a livraria por um lado por outro é um sentido de responsabilidade temos perante a sociedade É ótimo já estava em casa só a pensar no regresso montar hoje nem sequer dormi foi super difícil adormecer estava super ansiosa para voltar e estamos cheios de força voltámos com garra estamos prontos para tudo E hoje eu pensei que Lisboa já estivesse com mais movimento mas não está na mesma praticamente está na mesma não tem movimento nenhum porque o turismo é que faz falta aqui na Baixa de Lisboeta e não só e em outras localidades aqui próximas não há dúvida Foram complicados foram complicados porque não tínhamos o dia para abrir portanto não sabíamos se eram mais de 15 dias não sabíamos se eram menos de 15 dias portanto andávamos aqui um bocadinho apertados é um sufoco há dias muito bons que uma pessoa acha ah não isto já vai passar e depois há outros dias que se tornam muito complicados e vêm as dores de cabeça e vêm os problemas todos e nós não sabemos de onde para meter o stress para saber o futuro e é um dia de cada vez portanto hoje estou preocupado com o dia de hoje amanhã é o dia da manhã e assim sucessivamente até isto passar é quase como se nós sabemos que não é a normalidade mas é aproximarmos um bocadinho mais daquilo que era o nosso normal acho que mesmo as pessoas que nós conhecíamos no dia a dia as pessoas afastam-se logo literalmente umas das outras com receio olha dentro daquilo que eles têm dito na televisão é dentro desses parâmetros que eu estou a funcionar também esta parte muito chata custa-me muito ver o cliente ali fora à esfera o nosso António Costa tem que ver um bocadinho melhor isso porque isso não está bem assim fiquei contente de abrir mas esse tempo todo que se teve em casa foi um prejuízo muito grande as seguranças que tenho a ter a máscara é isso que pode ser e a viseira daí para adiante acho que não preciso de mais nada tudo que for preciso eu farei temos é que saber fazer aquilo que nos pedem nós também vamos aproveitar porque penso que não vamos ter muitos clientes para já porque as pessoas também estão com receio ainda com algum receio e vamos aproveitar para higienizar tudo e pôr a loja mais fresca é uma loja que vende 80% para o turismo e nesta altura não há turismo não há voos daí não vem turismo e vamos devagarinho que eu penso que mais um mês dois e eles vêm e se não for um mercado externo vai ser o interno e vamos ter o turismo interno que também gostam o português também gostam do nosso artesanato Portugal entrou no domingo em situação de calamidade depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março esta nova fase de combate à pandemia prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras em transportes públicos serviços de atendimento ao público escolas e estabelecimentos comerciais A CP Comboes de Portugal já realizou cerca de 20 mil ações de desinfecção para mitigação da Covid-19 nos seus veículos A operação de desinfecção foi montada em 23 estações No último mês e meio a CP já realizou cerca de 20 mil ações de desinfecção para mitigação da Covid-19 tendo uma operação montada em 23 estações A CP montou uma mega operação nacional neste momento fizemos cerca nos últimos 45 dias 20 mil desinfecções em todos os comboios uma média diária de 450 desinfecções temos montado uma operação em várias estações do país Todos os comboios que circulam na CP estão desinfecados e são desinfecados mais que uma vez ao dia Cerca de 30 minutos por comboio no final de cada serviço comercial os profissionais entram dentro do comboio e fazem a respectiva desinfecção 30 minutos para desinfecção e cerca de 30 minutos para secar Como utilizámos pulverizadores o líquido evapora rápido e a passar 30 minutos já podemos circular com o comboio Entre as estações envolvidas na operação estão o Cais do Sodré Cascais e Santa Polónia no distrito de Lisboa Contumil Marco de Canaveses e São Bento no distrito do Porto e muitas outras um pouco por todo o país Os maquinistas também não foram esquecidos na prevenção à Covid-19 Distribuímos um kit de desinfecção a cada um dos maquinistas Como sabem os maquinistas por vezes têm de trocar os comandos das cavinas então para não correr o risco de passar o vírus de uns para os outros cada um tem um kit de desinfecção com pulverizador luvas e toalhetes para poder limpar os comandos Para além disso criámos zonas de acesso reservado para a tripulação para os revisores e maquinistas para evitar que os comboios parem e que haja contágio dos nossos operacionais De acordo com a CP Comboios de Portugal desde o início da pandemia foram comprados mais de 60 mil litros de desinfetante distribuídos 850 kits de desinfecção de cabinas e 50 pulverizadores Portugal contabiliza 1.074 mortos associados à Covid-19 e mais de 25 mil casos confirmados de infecção Entre o risco e a segurança no desconfinamento devido à Covid-19 os utentes de transportes públicos viajam com algum receio O uso das máscaras não esconde o medo de alguns enquanto outros manifestam confiança Dia 4 de maio de 2020 Não se celebra nenhum feriado mas certamente os portugueses não vão esquecer o dia em que passou a ser obrigatório usar máscara nos transportes públicos Neste primeiro dia de novas medidas inseridas no âmbito do estado de calamidade devido à pandemia da Covid-19 as forças de segurança estiveram mais uma vez no terreno para garantir que tudo corre dentro da normalidade Os passageiros que não tiverem uma máscara ou viseira podem ser multados com coimas entre 120 e 350 euros Mas para que isso não aconteça tanto no metro de Lisboa como do Porto existem máquinas de venda automática onde se pode adquirir estes acessórios Uma máscara descartável custa 1,5 euro e as reutilizáveis 3 euros Além disso cabe às entidades que gerem os transportes garantir que estes têm uma lutação máxima de dois terços da sua capacidade As pessoas estão à direita e de facto o civismo e a cidadania dos portugueses está a virar de cima como tem vindo aliás neste último mês e meio e hoje está-se a sentir muito isso Para ter uma ideia no metro de Lisboa houve apenas 30 passageiros até às 8 da manhã que apareceram sem máscara 30 passageiros esses que foram abordados pela polícia pelos agentes da limpeza de segurança do próprio Beto e que foram comprar a máscara Por isso esta é uma manhã ainda com muito poucos passageiros muito menos passageiros do que é normal num dia de metro nós vemos aquelas imagens daquelas câmaras e ficamos com um mix de feelings por um lado muito satisfeitos atendendo ao dia de hoje porque de facto não existem um número significativo de passageiros está tudo a correr bem mas lembramos bem sobretudo depois do parto que foi a enorme procura desses mesmos modos de transporte e por isso temos aqui sentimentos misturados mas o que era importante hoje era que corresse bem e está manifestamente a correr bem quanto à limpeza e desinfecção o governante assegurou que é feita todos os dias com um reforço muito grande em todos os sítios onde se mexe com a mão do lado dos utentes existe um misto de sentimentos há quem ache que a lotação máxima está a ser cumprida mas também existe quem pense o contrário hoje vim do 706 e vim a carreira de gente e ainda a semana passada foi o o senhor entrou e era do Porto ele fez para autocarro porque era horrível eu até tinha aqui fotografias que até tirei era aquilo estava super lutado se sente que está muito cheio não por enquanto ainda não por enquanto não e cada pessoa senta no respeito a um metro de distância portanto acho que as pessoas estão mesmo preparadas pelo que vim até agora que só vim de Odivelas portanto está tudo a ser cumprido pelo menos num aspecto todos estão de acordo estas novas regras são essenciais para garantir a segurança de todos os passageiros concorda com estas medidas de segurança o uso da máscara sempre concorderei sempre a precaução eu ainda concordo o uso de máscara de droga pelo menos por agora até estabelecer tudo eu vivo na margem sul completamente as pessoas estão completamente a usar a máscara portanto sente-se segura sim, sim, sim sinto-me depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março Portugal entrou em situação de calamidade esta nova fase de combate à Covid-19 prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras não só em transportes públicos mas também nos serviços de atendimento ao público nas escolas e em estabelecimentos comerciais o Ministério da Saúde do Brasil anunciou que o país registrou cerca de 6.500 mortos e 91.000 infectados pelo novo coronavírus Em 24 horas 428 pessoas morreram e cerca de 6.300 novos casos de Covid-19 foram detetados Estes dados colocam a taxa de mortalidade da doença no país em 6,9% O Ministério da Saúde do Brasil informou também que acompanha cerca de 48.000 casos do novo coronavírus Existem ainda aproximadamente 39.000 pessoas infetadas recuperadas e cerca de 1.700 mortes em investigação Já o estado de São Paulo contabiliza oficialmente cerca de 2.500 mortos e 31.000 casos de infecção Seguem-se Seguem-se o Rio de Janeiro com 921 mortes e cerca de 10.200 casos de infecção e o Ceará com 505 mortos e cerca de 8.000 infetados Já o Amazonas registra um total de 480 mortes e cerca de 6.000 pessoas diagnosticadas com a Covid-19 A pandemia do novo coronavírus já matou pelo menos 236.000 pessoas em todo o mundo e infetou mais de 3,3 milhões desde que surgiu em dezembro De acordo com os dados recolhidos por uma agência noticiosa cerca de 3.3 milhões de casos de infecção foram oficialmente diagnosticados em 195 países desde o início da pandemia O Cristo Redentor do Rio de Janeiro mostrou-se no domingo com máscaras de proteção para alertar a população para o seu uso durante a epidemia da Covid-19 Fizero ao público desde março o monumento turístico tem servido para transmitir mensagens de solidariedade para os profissionais de saúde brasileiros afetados pela Covid-19 Desta vez o Cristo Redentor colocou uma máscara de proteção sobre a boca e nariz para travar o contágio da doença Sobre o corpo de pedra foi projetado um coração vermelho coberto com uma máscara e abaixo podia ler se máscara a salva A iniciativa decora no âmbito de uma campanha sobre o uso da máscara promovida por especialistas brasileiros para combater a epidemia De acordo com uma nota do santuário o Cristo Redentor apresenta como o símbolo máximo na formação de uma consciência coletiva pela preservação da vida O estado do Rio de Janeiro é um dos mais atingidos no país com cerca de 1.100 mortos e 11.200 infetados de acordo com o último balanço divulgado pelo Ministério da saúde O Brasil resiste já 7.025 mortos e cerca de 102.000 casos da COVID-19 A nível global a pandemia de COVID-19 já provocou mais de 245.000 mortos e infetou mais de 3,4 milhões de pessoas em todo o mundo Mais de um milhão de doentes foram considerados curados Para combater a pandemia os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas Foi igualmente encerrado o comércio não essencial e reduzido drasticamente o tráfego aéreo Cerca de 3.000 pessoas manifestaram-se em Brasília em defesa do presidente Zair Bolsonaro e sem manter o distanciamento social face à COVID-19 Cerca de 30 pedidos de distribuição contra Zair Bolsonaro já foram entregas na Câmara dos Deputados No entanto apenas um foi apreciado por Rodrigo Maia a quem compete fazer uma análise inicial das denúncias contra o Cefio Executivo Federal Ana Paula Lucena de 50 anos moradora de Brasília indicou que se juntou a manifestação não apenas em defesa de Bolsonaro mas contra a implementação de um regime comunista no Brasil Zá Flávia Lacerda de 30 anos ergueu a sua voz contra Rodrigo Maia e contra o Supremo Brasileiro a quem acusa de corrupção Para a alegria dos seus apoiantes Bolsonaro discursou para a multidão sem máscara e em direito para as redes sociais Alguns manifestantes pediam o encerramento do Congresso num ataque a dois pilares do sistema democrático brasileiro o que torna o movimento ilegal e inconstitucional manifestarmos contra a tentativa de tirar o nosso presidente Bolsonaro eleito com 57 milhões de votos de maneira democrática do poder nós sabíamos que ia ser difícil colocar um presidente cristão de direitos conservadores no poder mas a gente botou ele lá e todo o Brasil se reuniu aqui para manter ele lá nós montamos um acampamento com pessoas do Brasil inteiro para ficar aqui para fazermos atos com estratégia inteligência e organização durante o tempo que for necessário não há necessidade não tiver que morrer nós morreremos eu mesmo já gostei várias vezes só quem determina a morte de alguém é Deus e sem ele nós não somos nada já entendeu que o que estão querendo fazer com o nosso país é implantar um regime comunista que a gente sabe que não vai não adianta que vocês não vão conseguir não vão conseguir então a gente defende o Bolsonaro porque ele é o único no país que defende todas essas pautas você quer que eu repita as pautas? propriedade privada ele é contra o aborto ele é a favor da vida ele é a favor da livre iniciativa entendeu? ele quer que o brasileiro cresça com seu trabalho não que viva de dinheiro de governo em Matosinhos Portugal com a temperatura nos 28 graus havia muitos a caminhar mas poucos a fazer praia as entes policiais patrulhavam todo o areal é um dos areais mais frequentados do país mas hoje as praias da costa da Caparica continuaram com poucos banhistas muitos aproveitaram o bom tempo apenas para caminhar e fazer algum exercício especialmente agora nesta altura que o acesso ao ginásio estava dado e então esta acaba por ser uma alternativa que estamos aqui ao ar livre e pronto e conseguimos conciliar as duas coisas um pouco cansado psicologicamente ficar dentro de casa com a família pegar um ar diferente vi aqui porque eu faço o percurso desde o centro até aqui portanto é mais amplo e anda-se à vontade e sem o problema de se juntar com alguém a nível mental também agora especialmente depois de ter sido levantado o estado de emergência acho que é importante mas tomando sempre claro as devidas medidas necessárias tanto nas praias de Matosinhos como nas de Vila Nova de Gaia houve também sobretudo quem preferisse passear à beira-mar fazer exercício e não propriamente praia muitos consideram confusas as restrições de circulação neste novo estado de calamidade penso que é uma lei um pouco confusa portanto objetivamente o que deve ser dito essas pessoas podem ou não frequentar a praia e as zonas limítrofes e portanto tem que ser muito claro portanto alguém na televisão ou nos órgãos de comunicação social deve dizer é proibido ou não é proibido para pessoas minimamente informadas eu penso que não será confuso porque nós sabemos ler os documentos que regulamentam este tipo de situações e tendo algum bom senso podemos sabê-las gerir ainda ia há bocado a falar com a minha filha sobre isso que ainda não percebemos todas as diferenças que existem nesta mudança do estado de emergência para o estado de calamidade e eu penso que as pessoas não podem nem devem ainda frequentar as praias há várias maneiras de interpretar se as pessoas tiverem cuidado e se derem a devida distância eu acho que as pessoas podem caminhar na praia agora fazer praia com as medidas que eles estão a pôr não sei se vai ser possível porque as pessoas depende da maneira que as praias vão encher do fluxo de pessoas agora o caminhar na praia se as pessoas darem distância suficiente acho que as pessoas podem caminhar agora está na consciência de cada um agora também por um lado a gente compreende as leis do governo e que são para cumprir por outro lado compreendo as pessoas que estão em casa já há quase há dois meses sem poder sair e querem apanhar um pouco de ar um pouco de sol e isto tudo faz falta Em Matosinhos a polícia marítima teve mesmo de ordenar banhistas para que saíssem da água hoje que a temperatura chegou aos 30 graus em muitas zonas do país Portugal chegou às 1.043 mortes relacionadas com a Covid-19 mais 20 que no sábado Em Portugal a autarquia de São Brás de Alportel desafia a população a participar na produção de 12 mil máscaras sociais esta ocupação vai ser compensada com a atribuição de vales de compras no comércio local A autarquia de São Brás de Alportel no Algarve desafiou a população do Conselho a participar na produção de 12 mil máscaras sociais que pretendem proteger duplamente o Conselho Nós costumamos dizer que as máscaras sociais são brasenses protegem duas vezes protegem a comunidade contra o vírus e a economia local contra a crise é esse o princípio base da criação destas máscaras que pretendem justamente ajudar a economia local nomeadamente o comércio tradicional quando reabrir progressivamente as suas portas a ter um encaixe monetário na ordem dos 8 mil euros talvez são as contas que já fazemos neste momento em vales de compras que vão ser atribuídos a toda esta grande rede de costureiras e artesãs que já está quase nas sete dezenas e que poderá ser aqui uma ajuda muito concreta para apoiar o nosso comércio tradicional Aos funcionários da Câmara foram-se juntando artesãos e cidadãos já dos 14 aos 87 anos que estando em casa se sentem agora muito mais úteis Trabalhamos para a nossa Câmara Municipal e faz todo o sentido nesta altura de pandemia sermos úteis e tentar ajudar quem mais precisa e os nossos municípios portanto acho que foi uma ideia fantástica e todos nós estamos a aderir com muita satisfação O Centro de Artes e Ofícios é o ponto central desta operação mas há várias pessoas que nas suas casas procuram contribuir como podem Bom dia Bom dia Tudo bem? Tudo ótimo e com vocês? Temos máscaras tudo bem temos máscaras prontas? Prontas para entregar Muito bom obrigada Aqui o papelinho Uau que linda Quantas trouxe? 49 Ah Aqui o papelinho para ficar E aí o meu coisinho Como é meu hábito vir aqui para aqui para a casa do artesão aceitei o desafio embora não saiba costurar bem mas aceitei o desafio faço aquilo que posso ver em casa e os acabamentos fazem aqui A gente resolveu fazer em casa até porque a gente também tem uma rotina tem filho tem almoço tem casa então a gente conseguiu conciliar a gente faz normalmente 50 de manhã e 50 no período da tarde acaba finalizando o que falta Um esforço comunitário para proteger não só a saúde das pessoas mas também a economia do concelho Os trabalhadores da recolha de lixo de louro e de velas levam para casa pouco mais de 600 euros e por isso sentem-se pouco reconhecidos mas continuam a esforçar-se para manter as ruas limpas Nós adotámos aqui uma política de gestão do pessoal que passa pelo princípio da rotatividade e pela existência de apenas 50% das pessoas ao serviço a cada turno temos dois turnos fundamentalmente o objetivo é preservar o nosso efetivo para que esta operação nunca pare porque este é um serviço absolutamente essencial que é o recolher o lixo de dois concelhos muito grandes neste caso louros e odivelas estes dois concelhos têm tanta gente a viver como os distritos de Castelo Branco e Porto Alegre juntos portanto isto dá uma ideia da operação que nós temos aqui nós temos procurado operar salvaguardando a segurança das pessoas e procurando também apelar a uma atitude colaborativa por parte da nossa população nomeadamente dos dois concelhos respeitando algumas regras que fomos instituindo Mas neste momento então quantos trabalhadores é que têm aqui a trabalhar por turno? Em regra à volta de 150 pessoas por cada turno por cada turno? Neste momento não há reciclagem nós estamos a levar tudo aí é lixo é cartão é embalagens porque nós estamos a trabalhar 50 a 50 metade do pessoal digamos assim para não estarmos todos juntos e é lógico que temos o dobro do lixo A gente faz o que pode então temos que a pouco e pouco vamos limpando o circuito é preferível fazermos agora a seletiva já pedimos desculpa às pessoas que é mais fácil estarmos a vazar os condentores do que andar o lixo aqui no chão e as pessoas têm que compreender essa situação Ainda há algumas pessoas que não respeitam regras que seria muito importante respeitarmos nesta altura nomeadamente em relação às embalagens poder desmontar as embalagens em casa as garrafas e os garrafões de plástico e também as embalagens de cartão dá-nos uma enorme ajuda em relação à capacidade de acondicionar os nossos receptáculos os nossos contentores Dizer que simultaneamente apelamos continuamos a apelar porque continuamos a notar que ainda há casos de cidadãos que não respeitam esta regra é que as pessoas não depositem na rua monos e resíduos verdes porque são objetos de grande volume que não ajudam em nada digamos à limpeza dos pontos de posição e neste momento nós não temos condições para tirar da rua portanto não é boa ideia fazer a limpeza à garagem e fazer aquelas coisas que se andaram a adiar durante muitos anos lá em casa para pôr no lixo mas quantas coisas que afinal não nos fazem falta esperem mais um tempo e dentro de algum tempo será possível fazermos isto portanto nós procuramos por outro lado também aqui do ponto de vista da nossa operação criar condições para defender o nosso pessoal que é absolutamente essencial que seja defendido nesta circunstância criamos condições para que os turnos nunca se encontrassem as pessoas trabalhassem num esquema de jornada contínua portanto pudessem vir acabar o seu serviço e ir-se embora e um conjunto de regras de desinfecção de viaturas de desinfecção dos espaços de utilização comum para preservar a saúde deste grupo profissional que é muitíssimo importante nós só aprendemos a dar valor àquilo que de facto conta nas situações mais difíceis e os trabalhadores dos resíduos sólidos são um grupo profissional muitas vezes digamos que não é reconhecido do ponto de vista social não é seguramente reconhecido do ponto de vista salarial nós estamos a falar de gente que ganha pouco mais de 650 euros para poder digamos que é o seu salário de cada um dos dias e que digamos não vê reconhecido nem do ponto de vista social nem do ponto de vista económico a importância do seu trabalho e esta é uma boa altura para finalmente se legislar uma coisa que há muito tempo se exige que é a criação do subsídio de insalubridade de tonosidade de risco para ser aplicado a todos os trabalhadores dos resíduos sólidos e não apenas digamos a uma ou outra Câmara Municipal como é atualmente o enquadramento legislativo bom, no nosso trabalho basicamente nós estamos a seguir as recomendações da nossa da nossa entidade patronal é o uso de máscaras desinfecção de mãos desinfecção dos nossos caminhões e agora recentemente temos a lavagem da roupa por parte de uma entidade que a nossa empresa contratou basicamente é isso e tirando isso temos os nossos cuidados pessoais porque nós temos família em casa e temos receio de descontaminar como é a gente tem que ter receio temos que ter receio porque andamos em contato uns com os outros mas o nosso serviço e a nossa chefia está a dar conta da situação parece-me muito sim e nós confiamos neles e ainda bem que seja assim foram as informações dadas nesta edição não se esqueçam de acompanhar o programa CpL Penal ZMN às segundas e quintas às 5 horas da tarde e repetição às terças e sextas à mesma hora até a próxima Música Música Legenda Adriana Zanotto